I get lost in your eyes O ano de 1989 foi marcado por diversos acontecimentos significativos ao redor do mundo. Alguns dos eventos mais memoráveis incluem a queda do Muro de Berlim, que simbolizou o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha, além da Revolução da Romênia, que resultou na queda do regime comunista de Cersesco e a vitória de movimentos pró-democracia em diversos países da Europa Oriental. Além disso, em 1989 também foi lançada a World Wide Web, precursora da internet como a conhecemos hoje. E esse foi um ano de grandes mudanças políticas, sociais e tecnológicas, que tiveram impacto duradouro no mundo moderno. Por exemplo, há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, um telefone tinha esse fio, tinha esse fio, outro aqui ligado na rede, que não ficava muito. Agora existe o telefone celular. Nenhum fio, nenhuma ligação, e com ele você fala. E não é que parou mesmo no museu? Maurício tinha razão. Eles eram chamados os famosos tijolões, você se lembra? Infelizmente, em 1989 não começou muito bem. Na virada do ano, ocorreu o acidente com a embarcação Batomuche, que naufragou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No ano 11h30, o Batomuche número 4, barco de turismo da Baía de Guanabara, naufragou com mais de 120 pessoas. O naufrágio aconteceu muito rápido, numa noite muito escura, de mar batido. Durante toda a noite, os corpos continuaram chegando aqui ao Iate Clube do Rio de Janeiro. Entre as vítimas fatais estava a atriz Yara Marau, que fazia enorme sucesso na época. Outra tragédia marcante nesse começo de ano foi do avião cargueiro da empresa Transbrasil, que fazia a rota Manaus-São Paulo. Faltavam 30 segundos para o pouso no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mas a pista escolhida para a operação fechava para limpeza ao meio-dia. Os pilotos foram orientados a apressar o pouso, mas fizeram um procedimento errado. O avião perdeu altura e caiu de barriga sobre cerca de 60 barracos do Jardim Cintila, a 2 quilômetros da pista. E no dia 15 de janeiro, era apresentado um novo plano econômico, o Plano Verão, que trazia uma nova moeda, o Cruzado Novo, que substituía o Cruzado Antigo. Cruzados passam a valer amanhã um Cruzado Novo. Não entendi nada. E no dia 20 de maio, era fundada a cidade de Palmas, no Tocantins. As imagens do pioneirismo vão cedendo lugar a uma nova cidade, naquela da maquete, que um dia foi concebida para sempre. No dia 3 de setembro, mais um acidente aéreo que chocou o Brasil. Era o voo 254 da Varig. O comandante não baixa o trem de pouso e o avião corta as primeiras árvores, perde as duas asas, uma parte da cauda e cai, abrindo um grande buraco. 1989 também foi marcante pela volta das eleições diretas no Brasil. Para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional. Gostaria de lembrar dos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva. Vamos ver agora os fatos que mais marcaram esse período do Brasil e do mundo. A queda do Muro de Berlim é o ponto culminante do vertiginoso ano de 89. Marca a agonia do comunismo europeu significou o fim da Guerra Fria. Desapareceu um mundo e emergia outro, com novas regras e novíssimas desordens. O mais fascinante, na cadeia dos acontecimentos, é verificar que nada era fatal. A inauguração de Palmas, no dia 20 de maio de 89, foi um dos fatos históricos marcantes daquele ano no Brasil. Mas enquanto a nova capital do Tocantins começava a se desenvolver, o país e o mundo passavam por transformações na política, assistiam movimentos culturais e comemoravam conquistas históricas no esporte. O hoje senador Fernando Colo de Mello venceu no dia 17 de dezembro a primeira eleição direta para presidente no Brasil em mais de 20 anos. Ele assumiu o cargo em 90, mas não terminaria o mandato e sofreria o impeachment. Outro evento marcante era o massacre ocorrido na Praça da Paz Celestial em Pequim, na China. O local era palco de protestos estudantis que pediam mais liberdade política e democracia no país. O governo chinês reprimiu com força as manifestações que terminaram em conflito em junho daquele ano. Não há consenso sobre o número de mortos, com estimativas variando entre 400 e 7 mil pessoas. Ainda no Oriente, com a morte do então imperador do Japão Hirohito, o príncipe Akihito sobe ao trono em 7 de janeiro. O reinado dele seria um dos períodos mais prósperos do país e duraria até o dia 30 de abril de 2019, quando abdicou em favor de seu filho, Nari Hito. 1989 também é o ano marcante de estresse na TV Globo. Em 26 de março foi ao ar o primeiro Domingão do Faustão, programa de auditório que marcou a época e foi exibido por mais de 30 anos. Foi também em 89 que os jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes assumiram a bancada do Jornal da Globo. A parceria se repetiria anos depois no Jornal Nacional, até a mudança de Fátima Bernardes para a área do entretenimento. 1989 também foi o ano de grandes clássicos do cinema. Foi quando Tim Burton dirigiu pela primeira vez um filme sobre o vigilante de Gotham City, com a estreia de Batman. Rob Williams deu vida a um dos seus papéis mais marcantes, como o professor John Kenton em Sociedade dos Poetas Mortos. Steven Spielberg também deixou a sua marca, com Indiana Jones e A Última Cruzada e o terceiro filme da franquia. Outra obra que marcou a época foi De Volta para o Futuro 2, que deu uma ideia de como seria o ano de 2015, na visão do diretor Robert Zemmanks. Falando das novelas, algumas das obras mais icônicas do gênero foram lá em 1989, contando a história do fictício Reino de Avilá, que Rei Sou Eu estreou no horário das 19 horas, no dia 13 de fevereiro, terminando em 15 de setembro daquele mesmo ano. Já no horário nobre, O Salvador da Pátria dava lugar a Tieta, adaptação da obra-prima de Jorge Amado, nas mãos de Agnaldo Silva. Já na música, clássicos cantados até hoje foram tocados pela primeira vez em 1989, tanto no Brasil como no mundo. No Pop Internacional, Madonna lançava o quarto álbum da carreira, com clássicos como Express Yourself e a música título do disco Like a Prayer. A banda The Bangles estava no topo das paradas com a balada Eterna Flamme. No Rock Nacional, Cazuza lançava seu último disco, Baborguesia, e a banda Legião Urbana dava em vida clássicos como O Tempos e Pais e Filhos, com o disco As Quatro Estações. Na música sertaneja, a dupla Chitãozinho e o Chororó imortalizavam a própria interpretação de Num Rancho Fundo, com o disco Os Meninos do Brasil. Barra Circular Monarque 89. Novo grafismo. Novas cores. Novo bagageiro. Nova emoção. E a mesma resistência de sempre. Esse caiu perto. Barra Circular Monarque 89. Esta é barra. A CIDADE NO BRASIL 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 O sucesso chega mais cedo para quem tem um Monza, um carro singular. E agora vamos falar dos carros, começando pela Chevrolet. Um dos maiores sucessos da história da GM no Brasil surgiu em 1989. Em março desse ano, era apresentado o Cadete. Em uma época de mercado fechado às importações e com apenas quatro multinacionais fabricando automóveis no país, o modelo impressionou pelas linhas modernas e aerodinâmicas. A carroceria trazia via dos laterais rentes da carroceria, uma primazia na indústria nacional. Em 1989, o Volkswagen Gol trocou o cultuado motor AP pelo CHT e mudou para pior. A Volkswagen Bank tentou deixar os veículos iguais e até o ronco do CHT foi alterado, mas não teve jeito. Quando o condutor pisava, o carro se entregava. Falando ainda sobre a Autolatina, foi também em 1989 que a Ford comemorou o marco de produção de 400 mil escorts e lançou o Ford Verona, modelo de duas portas, primeiro carro produzido com sistema de plataforma compartilhada com o Volkswagen Apollo. Na Fiat, o modelo Uno 1.5R recebia rodas de liga leve, eram exclusivas. O modelo 1.5R foi produzido até esse ano, quando foi substituído pelo Uno 1.6R, com motor ainda mais potente e desempenho mais brilhante. E agora vamos falar do mercado de automóveis do ano de 1989. O ano de 89 trazia algumas boas mudanças no mercado brasileiro. A partir desse ano que os modelos nacionais ficavam mais de acordo com os modelos que tinham lá fora. Grande exemplo disso é a chegada do Chevrolet Cadet ao mercado brasileiro no início desse ano. A Station Egon, lançada meses depois do hatch. Além disso, a Ford lançava no mesmo ano o Verona, o sedã do Escort que também fez sucesso nos anos seguintes. O Gol seguia na liderança, com 107.101 unidades, seu recorde de vendas até então. Bem como o Fiat Uno, com 42.563, deixando para trás o Chevette. A CIDADE NO BRASIL Agradecemos a todos os gentis amigos que acompanharam até aqui o nosso vídeo. Lembrando de não esquecer de curtir e compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Pedimos também aos amigos que curtam nosso novo canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus